O novo rótulo da Superbock Mini fica azul quando a cerveja está à temperatura perfeita. Porque sabe melhor estar com amigos a beber uma bem fresquinha. Mas quando dás dois dedos de conversa e a cerveja aquece nas mãos, já não sabe tão bem. Por isso, pensámos dar-te uma mãozinha. Literalmente. Superbock apresenta a mão amiga, a luva que mantém a cerveja sempre fresca na palma da mão. Uma edição limitada de 10 coolers, ou frappês, ou como queira chamar-lhe em português. Para que a menina o aqueça enquanto seguras. Sabe como meter as mãos numa destas no Instagram Superbock. Superbock. Sabor autêntico.